Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Eu nem sei como é que eu vou descrever o dia de hoje porque eu tenho certeza que eu fui trollado Na verdade, o diretor do meu videoblog me propôs o seguinte Ah, vamos fazer uma coisa diferente na Austrália É uma coisa do tipo assim, procurar safira Então a gente vai pra um lugar, você paga 20 dólares e aí você pode, no meio da areia, no meio dessa coisa toda aqui ficar caçando essas pedras preciosas Até parece, né? Enfim, tá, vamos, né? Tranquilo? Tô com o meu humor, assim, na sola do pé Por quê? Imagina o fim do mundo Imaginou? Vira à direita e continua Vai, 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 vai Esse lugar nunca chega Sabe onde é que eu tô? Eu tô em Inverel É longe pra cá Sete Quando você sai de Sydney De carro, dá mais ou menos umas 7, 8 horas de viagem E antes de você vir pra cá Você vai passar por uma cidade chamada Bundara Que eu não vi bunda nenhuma Eu só vi canguru Eu nunca vi tanto canguru na minha vida E ô bicho burro, viu? Porque eles vêm na direção do carro Então é muito fácil você atropelar e matar um E você fica uma hora no meio de um matagal até chegar aqui Tudo bem que a estrada é pavimentada, é bonita, não tem buraco Mas assim, é longe pra caramba Isso deve ser uma pegadinha, só pode ser Só tá faltando chegar o Sérgio Malandro Aí, aí, fodeu, né? Vou andar, vou tentar fazer esse troço aqui Vou tentar colher safira E... Alguém que cuida desse lugar Eles vão na beira do rio Pegam um monte de trambolho Um monte de areia e tudo mais E joga aqui Aí as pessoas vêm Ela tá... Sei lá o que ela tá fazendo Ela tá fazendo alguma coisa Vai vir nessa piscina Olha a piscina Vai vir aqui Pra molhar E depois vem aqui Tentar separar qualquer tipo de pedra Eu tive que assinar um termo de responsabilidade Caso eu esteja picado por... Snakes Snakes significa... Eu não lembro Como é que fala snakes? Como é que fala snakes em português? Esse negócio que fica arrastando assim Não é anaconda É... Cobra! A grande maioria de cobras que tem aqui são ultra venenosas Então você tem uma hora pra correr atrás de socorro médico E tentar olhar o máximo pra essa cobra Se você conseguir matar, ótimo Porque você pode levar a cobra contigo pro hospital Se você não conseguir Pelo menos que você olhe bem a cobra Assim você vai saber identificá-la Quando você chegar no hospital E aí eles vão te dar um antídoto Outra coisa maravilhosa Esse lugar é repleto de mosquito Já tô ficando irritado Eu nem comecei e já tô ficando extremamente irritado Oi Meu, fala a verdade, né? Por que alguém paga pra fazer uma coisa tão chata que nem essa? Hoje eu tô usando pela primeira vez a minha steadicam Sem steadicam seria como se eu tivesse em um terremoto Então, ai gente, coisa mais chata E vamos ver se a gente encontra alguma pedra preciosa A gente não, eles, né? Porque eu não vou pôr minha mão Você acha que eu vou estragar, ó... Minha unha? Minha pau, né? Hoje eu acordei meio que síndrome de Maria do Bairro, sabe? Eu me senti no noco do mundo Porque, literalmente, é onde eu tô Sabe programa de índio? Tô super feliz Isso é o que eu chamo de forçar amizade de verdade, né? Ai, é tudo que eu quis pra minha vida, né? É a coisa que eu mais adoro na vida Ah, faltou falar um pouco de Inverel Inverel é uma tau Tau, na verdade, é quando tem menos de 100 mil habitantes E ela é conhecida como a cidade da Safira Há dois séculos atrás A quantidade de Safira que se encontrou nessa cidade Foi uma coisa absurda Foi realmente espetacular E as pessoas vêm pra cá Única e exclusivamente E não pra fazer outra coisa Porque a cidade é muito chata Não tem nada pra fazer Mas, geralmente, quem vem pra cá Vem pra encontrar a Safira Claro que não se encontra... Às vezes até encontra uma grande Ou coisa parecida Mas, na grande maioria, você vai encontrar pequenininhas E outra coisa que faltou falar também Que é garantido Quando você paga pra entrar nesse tipo de parque Pra tentar encontrar a Safira Você sempre vai encontrar Então você não perde seu dinheiro É muito braçal Não é muito meu... Meu estilo, não Os pequenos Vem lá Vem lá Sim O que é isso? É o mesmo, Emerson Todo mundo tem dois coadores E na parte de baixo Ficam as pedras pequenas e preciosas E você não acaba perdendo Você só perde a terra Quando você tá fazendo essa lavagem Nessa piscininha, nesse tanque E na parte de cima Caso você encontre uma pedra preciosa grande Vai ficar lá Tem a pequenininha Sim Sim Ó, agora Ele faz isso Você olha no grande Sim Para ver se tem algum Você encontrou uma? Não Não Não, sinceramente Você acha que eu tenho alguma coisa a ver com esse lugar? Porque quem me conhece Sabe que eu não tenho nada a ver com essa onda natureba Nunca fui um cara de natureza Gosto, acho bonito Mas assim Pra ficar no meio Não tenho muita paciência não Isso não é minha praia Bom, praia definitivamente não é Porque praia não tem aqui Porém Se você é o tipo de pessoa Que gosta de fazer esse tipo de coisa É mais do que recomendado Porque você vai passar horas no meio da sujeira Nossa, eu tô amando essa experiência Amando Olha isso Essa é grande Essa é grandona Dá pra ver? Não 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 vale nada Não vale nada É lixo Não vale nada É lixo Você tem que ter paciência Quer ver o que eu falo? Sim Aqui ó Olha o colorido O que é essa? Essa é a safira? Então... Você pode tocar para mostrar? Por favor Aqui Ele encontrou safiras azuis Sim Gente, fala a verdade Isso aqui não é a coisa mais chata do mundo, né? Eu sinceramente não entendo qual é o prazer que as pessoas tem fazendo isso o dia inteiro É um trabalho de paciência, ó Fez tudo isso e nem encontrou nada Então, se é correto, isso deve estar no meio Ok? Por que? Porque quando você faz isso, você se torna Eu encontrei aqui É? É Porque eu encontrei a minha Até parece, né? Ele encontrou três pedrinhas Pensou que acabou? É a válvula de banana Se você acaba vendo um bandido, qualquer pessoa perigosa Até parece que vai assustar alguém, né? Encontrei isso no supermercado hoje aqui em verão Pelo menos a única coisa boa Que legal Isso aqui é um protetor de banana Para você colocar na sua mala Seja lá o que for Mas o que eu gostei É que tudo quanto é protetor de banana que você vê Tem tudo o mesmo shape E banana pode ser de tudo quanto é posição Então você ajusta Tá bom, já que não dá para me defender Pelo menos vamos comer, né? Porque banana engorda e faz crescer Sabe o que é isso? Uma necessaire O que que é isso aqui, meu Deus do céu? Protetor solar Porque, ó Se não se proteger Vai acabar tendo alguma coisa Agora Na boa, velho Isso aqui o que tem de prático Tem de nojento também Porque é super oleoso Voltarei, hein? Pra dor Mas pelo menos tem perfume Vou ficar no meio da sujeira Porém cheiroso Aqui, ó Florais de bar Acho que é a única forma de me deixar calmo nesse lugar, viu? Porque é... Então é isso, eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê num próximo vídeo Tchau 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 Tchau